E eu preciso me amar e me acolher primeiro agora. Após ser desclassificada do BBB24, após acertar Davi em uma das festas, Vanessa Camargo optou por uma transformação radical em sua vida. Neste domingo, ela anunciou o término de seu namoro com Dado Dolabella. O casal havia recentemente reatado o relacionamento. Sinais anteriores já sugeriam que Vanessa e Dolabella não estavam mais juntos. E durante uma entrevista ao Fantástico, a cantora corroborou essa informação, embora tenha admitido ainda nutrir sentimentos pelo ator. E nove ciclos chegando na minha vida. A gente terminou o relacionamento, tenho muito carinho com tudo que eu vivi, mas agora, nesse momento, eu preciso. Eu preciso olhar para mim, eu preciso olhar para os meus filhos e para o meu trabalho. Não, é que a gente não deixa de gostar. E ainda tem um sentimento lógico. É quando a gente percebe que a gente precisa, nesse lugar agora, se olhar primeiro. E eu preciso me amar e me acolher primeiro agora. Se inscreva no canal e ative o sininho. E fique por dentro de tudo o que acontece no mundo dos famosos.